Olá, queridos amigos, bom dia e um feliz sábado para todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta e vocês podem contribuir com a resposta. Quantos aqui passam desilusões, provas, tensões, dores no coração, tristezas? Quantos? A maioria, a maioria, todos, na verdade, acredito que passam por isso. Quantos aqui creem que Jesus passava também por noites insônias, por provas, por tribulações, fortes dores no coração, frustrações? Quantos creem que Jesus passava por isso? Creio que todos também creem nisso. Volto a fazer a pergunta agora. Quantos aqui passam por essas questões por situações próprias? Ou seja, se eu fosse levado para um local onde não existe outro ser humano, eu teria essas mesmas dificuldades? Possivelmente não. Em algum detalhe sim, mas possivelmente não. Agora, todos aqui com atenção. Reflita por um segundo. A maioria dos problemas que nós sofremos são por causa das nossas questões ou são por causa de questões dos outros? Eu digo no sentido de decepções, no sentido de frustrações, no sentido de expectativas não atendidas. E em cima disso faço outra pergunta. Os sofrimentos que Cristo padeceu no Espírito, era por Ele mesmo ou outros o faziam ter esse tipo de sofrimento? Vocês creem que se Jesus estivesse sozinho, Ele teria plenitude no Espírito com o Pai e tranquilidade? Teria. Porque era o próprio homem que impunha esse sofrimento a Cristo. Ok, voltemos então à nossa parte. Se nós vivêssemos sem um ser humano, será que a nossa vida seria mais tranquila? Eu digo porque eu sou um ser humano, conheço todos os seres humanos aqui que estão presentes, e sei que a maioria das coisas que nós sofremos nunca é porque, poxa, Silvia, eu estou muito triste hoje, que hoje eu não consegui levantar para orar. E aí a pessoa passa o dia todo mal com ela mesmo. É muito incomum isso acontecer, mas é muito comum acontecer. Poxa, eu estou muito chateado porque fulano fez isso. E aí é o dia todo aquele sofrimento. Poxa, eu estou muito chateado porque a esposa agiu de tal maneira. Ou o esposo. Aí é o dia todo aquela situação. De maneira que eu gostaria de propor para os irmãos nesta manhã que a maioria das nossas angústias não é por nossas próprias questões, mas questões que vêm de fora, justificadas ou não. Ou seja, pessoas que realmente agiram mal conosco ou não. E eu estive refletindo nisso essa manhã, na verdade ontem, né? E pensei que se nós aprendêssemos a separar as coisas, talvez nós teríamos muito menos sofrimentos. muito menos, porque eu converso com muita gente o tempo todo e a maioria das pessoas que expõem alguma dificuldade sempre tem uma pessoa envolvida. Nunca é, poxa, eu estou mal espiritualmente, eu estou mal comigo, eu estou triste. Sempre tem um agente externo. Sempre é o outro. Sempre é um ser humano. Eu não estou falando aqui que isso seja, não seja real. Pode ser que seja real. Mas o fato é que as nossas decepções, as nossas tristezas, sempre estão vinculadas a outro que não eu. Ficou clara essa ideia? Eu não sei se eu consegui... Aqui está claro, mas ficou clara para os irmãos a ideia? E talvez nem estou conseguindo usar, talvez, as melhores palavras. Eu acredito que a nossa saúde mental, a nossa saúde de espírito, a saúde do nosso ânimo vai ficar muito mais tranquila e fortalecida se a gente começar a tentar separar as coisas. e entender que talvez nem tudo que é externo deveria ter uma ação tão direta sobre o nosso espírito. Ou seja, se eu tive um conflito com a esposa, ou com o esposo, ou com o filho, ou com o periquito, ou com o papagaio, aquilo não deveria tirar tanto a minha paz. Eu preciso, talvez, primeiro começar a separar melhor as coisas. E dentro dessa miscelânea de coisas, eu gostaria que avançássemos numa linha de raciocínio. E nós não vamos concluir essa linha de raciocínio hoje. Eu vou começar hoje, aí eu vou viajar, vou ficar uns dois, três sinais de semana fora. Quando eu voltar, a gente continua. Vou fazer igual o John Calvino. Outro dia eu li num relato histórico que ele sempre estudava capítulos inteiros e livros. Então ele falava, olha, vamos estudar então Efésios. Aí ele ia lá, verso por verso, e estudava. E uma vez ele teve que fugir de Genebra e parou um estudo que ele estava fazendo com a congregação no capítulo tal, versículo tal. e ficou mais de três anos fora. Aí o dia que ele voltou, ele abriu a Bíblia dele, foi lá no capítulo, no versículo. Então vamos continuar o nosso estudo. E continuou a partir dali. Irmãos, eu gostaria de estudar com vocês a carta aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Nós vamos fazer somente uma introdução hoje, vai ser algo muito suave, muito leve. Quero que seja, na medida do possível, o objetivo também. 11 e 10, para que a gente não se delongue tanto. Essa carta tem lições maravilhosas para nós, dentro daquilo que eu estou propondo aqui. Muitas vezes, o nosso excesso de critério acaba nos trazendo certas frustrações e desânimos. o excesso de critérios. Me explico. Se eu chego na casa de alguém e vejo aquele irmão comendo ovo, eu vou voltar embora para casa mal. Oxe, como é que pode? O irmão está comendo ovo. E aquilo vai repercutir durante a semana, certamente vai repercutir nas nossas conversas. Olha, fulano, que surpresa, eu vi o fulano comendo ovo. ou carne, ou qualquer coisa que seja. E aquilo vai ter uma influência sobre o meu espírito. E a pessoa vai falar, é, a igreja de Deus realmente está feia a coisa. O irmão está comendo ovo. E aí é apostasia, e aí é isso, e aí é aquilo, e o ovo do irmão acaba te matando e ele segue vivo. Então, o que eu queria propor para vocês, irmãos, a partir da carta de Coríntios, é estudar um assunto que eu acho que é relevante, eu pensei em estudar isso somente com os obreiros, mas eu vou tratar isso aos sábados, vão ser três ou quatro sábados, sobre a questão de nós entendermos que se uma pessoa não está andando em toda a luz ou não, isso não é problema meu. Se a pessoa não está andando em toda a luz como eu estou andando, ou se ela não atingiu o nível que eu atingi ainda, é uma questão de eu interceder pelo irmão, não ficar triste com o irmão. Ou ficar triste porque o irmão está naquela condição. Recentemente, eu conversando com uma pessoa, a pessoa estava assim, muito cabisbaixo, eu falei, o que foi, irmão? Rapaz, é que eu descobri que fulano de tal de vez em quando sai de casa e não faz o devocional. E aí eu pensei, mas esse irmão não é tão próximo do outro irmão assim? E aí ele ficou falando, 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 e eu vi que, na verdade, ele só estava preocupado, não no sentido, poxa, aquele irmão, ele precisa de ajuda. Não era isso, era indignação, era qualquer outra coisa, porque esse irmão é muito fiel ao devocional dele. Mas a questão é que, será que talvez o Cristo que é necessário ser encontrado, esse irmão encontra no devocional, para estar tão preocupado com o outro assim? Não que não fazer seja correta, a proposta não é essa. A proposta é que o fato de o irmão não ter feito fez com que esse irmão ficasse uma semana atribulado. E não era uma plena preocupação com a alma daquele irmão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Está ficando clara a ideia? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender de maneira clara. Mas, se não, eu vou tentar, assim, deixar bem claro. Romanos 14 diz assim, cada um tem que dar conta da sua própria vida. Cada um tem que dar conta da sua própria vida. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E existe, em Coríntios, um capítulo que Paulo lidou com essas questões. O livro Atos dos Apóstolos, na página 300 e 17, diz assim, as palavras de advertência do apóstolo Paulo à igreja de Corinto não foram somente aplicadas à igreja de Corinto. Elas são aplicadas a todos os crentes em todas as épocas e especialmente adaptadas para os últimos dias. Então, as palavras de Paulo a Corinto são relevantes para os nossos dias. A página 300 diz assim, 301, Paulo deixou de lado todos os seus pesares e decepções e escreveu primeiro aos Coríntios, que foi a mais rica, a mais instrutiva e a mais poderosa de todas as suas cartas. Então, primeiro aos Coríntios é a carta mais poderosa que Paulo escreveu. Eu quero dar para vocês um breve contexto dessa carta. A primeira carta que Paulo escreveu, alguém se recorda qual foi? A primeira carta que ele escreveu? Então, a aula de Paulinas. A primeira carta foi, não, essa foi quase a última, né? A primeira carta que Paulo escreveu foi primeiro aos Tessanolicenses. Algumas semanas depois ele escreveu segunda Tessanolicenses. isso por volta do ano 51, no final da sua segunda viagem. A terceira carta que ele escreveu foi a carta aos Coríntios e a quarta carta aos segundos Coríntios. E aí, depois, Romanos, aí depois Gálatas, Romanos e assim segue. Então, essa carta ele escreveu no finalzinho da sua segunda viagem, da sua terceira viagem missionária, que foi do ano 53 ao ano 57. Está no contexto histórico da Bíblia legada. quando ele escreveu uma carta que segundo a primeira Coríntios 5, 9, já por carta você tenha escrito, essa carta não foi mencionada no cano. Atos dos Apóstolos, página 300, também fala que ele havia escrito uma carta que não entrou no cano. E aí, ele foi impressionado pelo Espírito Santo de que as coisas não estavam bem em Corinto. Ele trabalhou lá um ano e meio, assiduamente, evangelizando aquela região. E ele sentiu, foi impressionado de que as coisas não estavam bem. E aí, ele ficou pensando, as coisas não estão bem em Corinto. E aí, ele começou a se preocupar. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, e aí, ele escreveu uma carta perguntando algumas coisas para os irmãos de Corinto. E eles responderam, olha, aqui está uma maravilha, todo mundo crescendo na graça. E aí, uma família de uma irmã chamada Cloé foi visitar Paulo. E aí, Paulo falou, irmã Cloé, como é que estão as coisas em Corinto? Aí, ela falou, olha, você não sabe? Ela, não. Olha, lá, a igreja está dividida, lá, irmãos estão levando irmãos à justiça, lá, tem um rapaz que está dormindo com a esposa do pai, ou seja, a igreja está em fiasco. E estas informações, a igreja havia privado Paulo. Ficaram quietinhos, quietinhos. E aí, Paulo, então, coloca de lado todos os seus ressentimentos e escreve essa carta. Do capítulo 1 a 6, de maneira que pode ser dividida em duas partes, do capítulo 1 a 6, ele trata dos problemas que a igreja enfrentava, mas que haviam ocultado de Paulo. Fala de tudo o que aconteceu. Olha, eu sei que está acontecendo isso, né, fornicação, eu sei que vocês estão levando irmãos à justiça, etc. Ele tratou de todos esses pormenores. a partir do capítulo 7, verso 1, ele diz assim, quantas coisas que me perguntastes, ele começa, então, a responder seis perguntas teológicas que a igreja fez. A primeira pergunta que a igreja fez foi, Paulo, é melhor casar ou ficar solteiro nesse período em que vivemos? E aí ele responde, 1 Coríntios 7, 1, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom é que o homem não toque mulher, etc. Capítulo 8, verso 1, quanto ao que me perguntaste sobre carne sacrificada a ídolos, ele segue, capítulo 11, ele responde a questão do véu, Paulo, é necessário usar véu, que está até em alta esse negócio do véu, né, Paulo, é necessário usar véu? E ainda no capítulo 11, eles fazem outra pergunta, como se praticar a Santa Ceia? Do capítulo 12 a 14, eles querem tirar dúvidas quanto aos dons espirituais, e no capítulo 15, eles querem tirar dúvidas quanto à questão da ressurreição. Nós vamos trabalhar uma dúvida dos coríntios, que justamente é o capítulo 8 a 10 de coríntios, questões de carne sacrificada a ídolos, coisas relacionadas à consciência. Esses três capítulos de coríntios estão intimamente ligados a Romanos 14 e a parte A de Romanos 15, onde Paulo fala sobre os fracos na fé e etc. Nós vamos trabalhar então os capítulos de coríntios e também romanos, mas hoje nós não vamos avançar tanto no assunto propriamente dito, porque eu só queria realmente introduzir o tema. Contudo, avancem comigo para coríntios 8. Primeiro, tomar sobre nós um fardo, irmãos, que Deus não nos deu, é uma maravilha. É uma maravilha. Vocês já imaginaram se Deus realmente depositasse sobre nós fardos que muitas vezes nós puxamos para nós mesmos e nos cobrasse por esses fardos? Seria muito triste. Então, eu gostaria que à medida que fôssemos discorrendo os textos, não hoje, nós vamos hoje ver um ou outro versículo só, mas nos próximos estudos, que sempre fôssemos fazendo uma reflexão também para ver se nós não estamos com bagagem extra, porque nós, muitas vezes, nas nossas, na nossa falta de atenção, muitas vezes a gente pega muita bagagem extra, que não tem necessidade de a gente pegar e colocar nas costas. Muitas preocupações com terceiros que não são fundamentadas. Se o outro fez, ou deixou de fazer. Se o outro come, ou deixou de comer. E interessante que isso era um problema para os corintios também. Isso era um problema para eles. Porque lá em Corintios tinham três grupos, segundo o capítulo 8. Tinha um grupo que ia no mercado ou na casa de um amigo, pegava a carne ou comprava a carne. Era carne limpa, não era carne imunda, de porco, de camelo, nem nada disso. E comia aquela carne tranquilo, satisfeito. Ele pensava, isso aqui não tem nada a ver, o ídolo nada é, então eu posso comer essas carnes. E não se importava com o que os outros pensariam. Sabe aquela pessoa que fala assim, na minha vida cuido eu. E comia sua carne tranquilamente. Na minha vida cuido eu. Em contrapartida, existia uma segunda classe. Eram aqueles que não comiam. Eu? É ruim que eu comesse a carne. Vegetarianismo não era uma prova naquela época. Não quero nem chegar perto. Isso aí foi sacrificado aos ídolos. Eu não vou comer jamais essa carne. Quando ia ao mercado, tentava escolher o mercado onde ele tinha certeza que o açougueiro não comprava a carne que tinha sido sacrificada ao ídolo. Porque, às vezes, ele sacrificava uma parte da carne, o restante que sobrava ia para os açougues e era comercializada essa carne. Então, tinha essa outra pessoa. Eu jamais comeria essa carne. Nem perto eu chego. E aí, aquele que não come fala mal do que come. E o que come fala mal do que não come. E aí, em vez de eles avançarem na pregação da mensagem, ficavam brigando entre si. Mas, se não bastasse esses dois, tinha um terceiro grupo que comia e ficava se lamentando. Poxa, não era para eu ter comida. Não era para eu ter comida e agora eu feri minha consciência. E esses três grupos eram ativos ali na igreja de Corinto. Os que não comiam porque eram demasiado criteriosos. Eles queriam ser tão criteriosos para não desagradar a Deus que fazia até o que Deus não tinha pedido. Tinha um outro grupo que era a mente muito esclarecida demais, que comia e não queria nem saber do resto. E tinha aqueles que era Maria vai com as outras, né? Às vezes não comia, às vezes comia e ficava com a consciência ferida. E Paulo, irmãos, vai tentar trabalhar com esses três grupos ao mesmo tempo em 1 Coríntios 8. E nós vamos usar o suporte de Romanos 14. Mas esses três grupos Paulo precisará trabalhar. Os que comem, os que não comem e os que comem e ficam se lamoreando depois. É claro que essas três pessoas, ou melhor dizendo, é claro que essas três classes de pessoas, todas elas estão em um ponto de desequilíbrio. Tá? Todas elas estão em um ponto de desequilíbrio. Paulo não está escrevendo assim para dois grupos que estão equivocados e um correto. Aquele que come e não está nem aí para saber se está dando mal testemunho ou não, ele está agindo mal, porque ele não está se preocupando com o irmão. Aquele que não come, mas julga o que come, puxa para si uma prerrogativa que Deus não deu, que é julgar. Aquele que come e fica com a consciência ferida é aquele que muitas vezes comete algo que a sua consciência não está plenamente esclarecida e acaba manchando a consciência e manchar a consciência diante de Deus é pecado. Então Paulo não está falando para pessoas que atingiram o equilíbrio e justamente ele quer trazer o equilíbrio, ele quer mostrar que para aquele que come indiscriminadamente sem se preocupar com a consciência dos frágeis eles precisam dar um passo atrás. Eles precisam dar um passo atrás. Aquele que não come por questões de a sua consciência ser mais sensível Paulo quer que ele amadureça no sentido não de comer mas de respeitar aquele que come e aquele que come fica com a consciência manchada Paulo vai trabalhar para que ele alcance o equilíbrio para que a sua consciência se esclareça ou se melhor se a consciência dele o condena ele não comer. Então ele vai tentar trabalhar com esses três grupos. Agora é interessante que no capítulo 8 já no verso 1 ele lança uma ideia interessante que diz o seguinte ora no tocante as coisas sacrificadas aos ídolos sabemos que todos sabemos que todos temos conhecimento ou ciência todos temos conhecimento ou ciência o conhecimento inche o amor edifica quando ele menciona essa mesma ideia no livro de Romanos ele fala que uns são fortes os fortes são aqueles que comem a carne e saem atropelando a consciência alheia e os fracos comem o que lá em Romanos legumes e aí eles falam contra o vegetarianismo ali sendo que ali a ideia não é legume é a ideia de que a pessoa tenha consciência menos esclarecida então essa questão de consciência forte consciência fraca não está relacionado a pessoas de personalidade forte ou personalidade frágil está se referindo a pessoas de consciência mais esclarecida em contrapartida com pessoas de consciência menos esclarecida a maioria de nós aqui eu acredito que já usou o artigo carne em algum momento na vida e lá no passado quando se usava para vocês era normal ou vocês ficavam com a consciência pesada depois de ter comido churrasco eu comia e não ficava com a consciência pesada era carne mas hoje se eu pegar um espeto de carne desse tamanho e comer o que vai acontecer pelo menos comigo eu vou ficar pensando poxa tanto tempo que eu uso acho que não era para ter feito isso a minha consciência vai me condenar houve o que? houve um esclarecimento de consciência então uma consciência desenvolvida ou como Paulo coloca uma consciência forte é uma consciência mais esclarecida a pessoa que a que Paulo coloca como sendo mais fraca ou indolta no conhecimento é porque a sua consciência está pouco esclarecida e primeiro aos corintios 8 deixa isso tão claro e é maravilhoso ver que ele fala assim Paulo apresenta a ideia de que aqueles que não comem ou que comem com consciência do ídolo e peca a consciência deles era tão pouco esclarecida que eles acreditavam que o santo ou que o ídolo lá tinha poder de alterar o produto ou seja essa carne aqui teve teve mudança nela quando ele tinha esse entendimento automaticamente ele estava crendo em que? no santo estava crendo na imagem de escultura estava crendo no falso Deus então ele estava também praticando o que? idolatria porque se ele acredita que aquela carne de fato existiu mudança nela por ter sido dedicada a um ídolo ele estava crendo na idolatria Paulo vai tentar colocar todas essas questões em dia mas o que eu gostaria de enfatizar para que aproveitemos e sejamos instruídos e edificados é a maneira que Paulo vai colocar o assunto de que nós não deveríamos estar tão preocupados com o outro se o outro comeu ou deixou de comer isso não deveria constituir um peso no nosso espírito isso não deveria constituir lamúria para o nosso coração pelo fato de a pessoa não ter avançado como você avançou e você ter essa e você atingir essa experiência não é que você não vai se preocupar com o irmão mas é simplesmente você não transportar bagagem desnecessária olha tem gente que anda assim sabia com tanta bagagem aí você vai ver Silvenino quais são as suas bagagens eu só estou com esse celular aqui a minha única bagagem é o telefone e o restante da bagagem eu estou recolhendo nos últimos anos da minha vida cada um leva a sua bagagem não precisa nós levarmos a bagagem de todo mundo então essa ideia Paulo quer deixar claro e a irmã White fala que isso é relevante para os nossos dias cada um carregue sua própria bagagem se o irmão não avançou na luz como deveria ter avançado oremos pelo irmão e sigamos com o espírito alegre capítulo 8 verso 1 ora no tocante as coisas sacrificadas a ídolos sabemos que todos tem conhecimento conhecimento de que? verso 4 assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos sabemos que o ídolo não é nada Paulo aqui está favorecendo a posição de quem? daquele que come daquele que come tranquilo olha nós sabemos que o ídolo não é nada então se você come ou deixa de comer isso não tem nada a ver com o ídolo por quê? porque o ídolo não é nada o ídolo não existe sabemos que todos e todos temos conhecimento o conhecimento porém acontece o que conhecimento? incha ele fala contra quem agora nesse momento? para os que comem se vocês são tão esclarecidos tão esclarecidos saibam de uma coisa o conhecimento incha mas o amor edifica então o fato do irmão com a consciência esclarecida desse tamanho comer independentemente dos resultados era uma demonstração de que? de falta de amor falta de amor porque ele não estava se preocupando com os resultados o testemunho e com os resultados na mente daquele que tinha a consciência menos esclarecida então só esse verso aqui já dá pano para a manga e se alguém cuida saber alguma coisa e quem sabia alguma coisa aqui? aqueles que comiam e se alguém cuida saber alguma coisa não sabe como convém saber ou seja até aqueles que acham que sabem não sabem porque se soubesse não estaria fazendo o que estão fazendo vocês estão entendendo a ideia de Paulo? Paulo está querendo dizer assim para os esclarecidos olha vocês de fato tem a mente esclarecida realmente estão corretos todos sabemos mas a visão de vocês é o que? estreita olha só a verdade para vocês é isso aqui eu posso comer porque é lícito mas e os resultados disso? vocês não estão considerando? vocês não estão olhando o todo? o resultado para o todo? irmãos até na prática da nossa religião nós temos que tomar cuidado porque senão ao praticarmos a verdade esmagamos outras pessoas e ainda vamos nos justificar com textos deixar texto para lá texto para cá texto para lá texto para cá mas vamos esmagar as pessoas com a prática da verdade por quê? porque nós não podemos olhar a verdade de maneira estreita unilateral ali ó e Paulo lança o fundamento a pedra angular e qual é a pedra angular segundo o verso 1? o amor edifica então a prática da verdade sem o amor é o quê? antônimo de edificar destrói destrói ou seja olha vocês são tão esclarecidos estão no caminho certo é isso mesmo mas por que vocês estão destruindo então a verdade? por falta por falta de amor eu quero eu quero avançar com vocês nesse raciocínio em Hebreus capítulo 1 Paulo dedicou um capítulo inteiro a mostrar que Jesus era de uma mesma substância que o Pai eles eram tão iguais tão iguais que até Deus chamava Jesus de Deus e Jesus chamava Deus de Deus ó Deus o teu Deus por isso o Senhor o teu Senhor de tão iguais que eles eram os judeus haviam rejeitado Jesus haviam desprezado a mensagem que ele trouxe a mensagem de salvação carta aos hebreus último apelo os judeus haviam matado o seu salvador e Paulo que iria escrever uma carta aos hebreus precisava mostrar para eles que eles mataram Deus olha vocês mataram o Messias vocês mataram o enviado do céu que poderia ter salvo vocês e aí ele começa a enaltecer Jesus e coloca Jesus em pleno e absoluto pé de igualdade com Deus porque a dificuldade dos judeus era ver o humano Jesus como Deus e hoje a dificuldade é ver o Deus sublime como humano e aí ele precisou fazer o que? mostrar para os hebreus que aquele carpinteiro que eles mataram era Deus simplesmente vocês mataram Deus quando ele vai para o capítulo 2 ele faz uma ideia ao contrário ele fala assim aquele que era um como Deus se tornou o que? homem plenamente homem de uma mesma substância assim como no capítulo 1 Deus e Jesus eram de uma mesma substância hebreus 1 e em hebreus 2 Jesus e o homem também se tornou uma mesma substância olhem aí hebreus comigo hebreus 2 hebreus 2 irmãos eu quero estudar com vocês nós vamos ver aqui o amor edifica é isso que nós estamos vendo talvez alguém está pensando mas o que tem a ver coríntios carne sacrificada com hebreus Jesus 100% humano mas nós vamos ver que tem tudo a ver todos estão lá em hebreus 2 hebreus 2 14 diz assim vamos começar no 11 porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos dizendo anunciarei o teu nome a meus irmãos cantar-te ei louvores no meio da congregação dos irmãos e outra vez porei nele a minha confiança e outra vez eis-me aqui disse Jesus e aos filhos que me deu 14 é o verso que eu quero enfatizar e visto como o filho participa da carne e do sangue Jesus também participou da carne e do sangue eu queria enfatizar com vocês nesse momento esse ponto os filhos que são chamados ali os irmãos de Jesus eles participaram da carne e do sangue Jesus para ser um em substância com o homem também fez o que? participou também da carne e do sangue participou da carne e do sangue Gênesis 6 3 diz o que? pois o homem é carne e Jesus João 1 14 diz o que? e o verbo se tornou carne Gálatas Gálatas 4 5 Romanos 3 19 o homem nasceu debaixo da lei Gálatas 4 4 diz que Jesus nasceu também debaixo da lei Gálatas 3 10 o homem nasceu debaixo da maldição Gálatas 3 13 diz o que? Jesus também nasceu debaixo da maldição Romanos 7 14 o homem foi vendido ao pecado o homem é vendido ao pecado e Isaías 1 4 diz que ele está carregado de iniquidades Isaías 53 6 o que diz Isaías 53 6 foi cantado aqui ele tomou sobre si as nossas iniquidades então ele estava também carregado de nossas iniquidades Romanos 6 6 o homem é o corpo do pecado segundo as Coríntios 5 21 Jesus Jesus foi feito pecado por nós qual o elemento da nossa sorte que Jesus não experimentou a não ser o pecado qual o elemento nenhum ele participou da carne e do sangue irmãos o amor que edifica é o amor que me conduz a sofrer riscos por aquele que eu amo quanto maior o risco que um sofre mais intensa é a intensidade do amor que esse demonstra e Jesus fez isso por nós se ele tivesse permanecido lá no céu e gerindo todas as questões aqui embaixo de lá de cima sem nenhum risco será que ele teria arrancado o aplauso dos anjos como se arrancou quando ele foi assunto ao céu será que ele teria arrancado a admiração dos seres celestiais como ele arrancou certamente não por quê porque o risco dignifica o amor sabem por que Jesus precisava ser tão plenamente um conosco como ele foi olhem comigo levítico 25 existe uma lei existe uma lei existia uma lei no antigo Israel que era a lei da remissão levítico 25 a lei da remissão e eu quero ler com vocês uns dois versículos levítico 25 verso 24 diz assim portanto em toda a terra da da vossa possessão darei resgate a terra quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão então virá o seu resgatador que é seu parente e resgatará o que vendeu seu irmão então quando uma pessoa perdia a sua posse por motivos que a bíblia aqui não menciona um parente próximo deveria fazer o que com aquela terra perdida resgatar resgatar não poderia ser um qualquer tinha que ser um parente um parente próximo um que participa com você da carne e do sangue olha o verso 48 perdão 47 do mesmo capítulo e se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo ou alguém da família do estrangeiro depois que se houver vendido haverá resgate por ela para ele um dos seus irmãos poderá fazer o resgate o que que aconteceu com esse planeta nos dias em que Adão era o gestor das coisas ele perdeu não perdeu ele não passou o domínio desse planeta para Satanás era necessário ser resgatado essa terra quem poderia resgatar um parente próximo um parente que experimentou a carne e o sangue Jesus é o legítimo resgatador da raça humana por quê? porque ele experimentou a carne e o sangue do homem que ele veio resgatar uma mesma substância os mesmos tecidos a mesma cobertura de pele com os mesmos recursos que nós temos com as nossas mesmas ferramentas ele veio para resgatar aquilo que havia sido perdido o amor edifica mas um amor que não corre risco ele não vai edificar nada ele não vai edificar nada o amor o amor que edifica é aquele amor que de fato uma pessoa se compromete é um amor que te faz sofrer risco te faz ter perdas Jesus teve perda vem só numa perda grande que Jesus teve muito relevante ele perdeu a própria vida sofreu demais perdão manteve a humanidade talvez essa tenha sido a maior perda de Jesus não no sentido de que um Deus falar eu não quero esse atributo mais eu jogo fora mas no sentido de ter fechado os olhos há dois mil anos atrás para abrir quando para abrir quando para abrir nunca mais desejado 669 era necessário o Espírito Santo ser enviado porque Jesus não estaria mais em pessoa em dois lugares ao mesmo tempo Jesus decidiu velar a sua onipresença para ser como nós irmãos eu acredito que esse é o exemplo máximo que outorga a um o direito de advertir um irmão é quando eu estou disposto a sofrer esses riscos que Jesus sofreu é quando eu estou disposto a sofrer as perdas que Jesus sofreu muitas vezes muitas vezes as nossas admoestações não é uma eloquente prova de amor por aquela pessoa é outra coisa que talvez nós sabemos muito bem o que é mas não é olhar para aquela pessoa e falar assim meu pai eu preciso fazer alguma coisa nem que eu morra muitas vezes o sentimento não é esse você recorda um texto que a gente leu no último culto que eu fiz né Deus Deus não aceita que falemos de uma pessoa menos o que que estejamos dispostos a morrer por ele como Cristo morreu e aí nós usamos a palavra assim preocupação será será que é preocupação será que eu fiquei uma noite sem dormir porque aquele irmão comeu ovo será que eu fiquei realmente pesaroso uma vez eu fui visitar uma família em algum lugar aí o esposo falou assim fulano falou comigo né e para a esposa nossa ontem eu fiquei muito preocupado com uma pessoa e eu conheci a outra pessoa falei por quê ontem a gente foi almoçar você acredita que ele comeu macarrão branco e arroz branco aí eu olhei assim falei é ele falou é eu fiquei pensando e aí começou a se tecer raciocínios e aí atrás do macarrão branco e o arroz branco veio por isso que é assim por isso que o irmão é assado e começou a se tecer juízo de valores ali e aí eu só fiquei pensando o que move esse irmão a falar isso é uma profunda preocupação com as mais sensíveis tonalidades espirituais do irmão que comeu o macarrão branco e o arroz branco ou é uma maneira de justificar os seus próprios pecados porque o excesso de critério muitas vezes é isso é quando eu tento cobrir as minhas muitas falhas com as pequenas falhas alheias o excesso de critério faz isso mas quando olhamos pra Jesus foi diferente né quando olhamos pra Jesus foi como vocês participaram da carne tá o que que eu vou fazer então eu não tô falando pra comer arroz branco nem carne nem ovo vocês participaram da carne o que que eu vou fazer então eu também vou participar da carne vocês participaram do sangue né participaram então o que que eu vou fazer eu também vou participar do sangue vocês por estarem nessa condição vão provar o que segundo Hebreus 2 verso 7 em diante vão provar o que por causa dessa condição de carne e sangue vão provar o que a morte natureza pecaminosa vão provar a morte então o que que Jesus falou eu também vou provar a morte vocês vão ter sofrimentos vão ter padecimentos vão sofrer afrontas o que que eu vou fazer então eu também vou sofrer afrontas padecimentos injúrias irmãos Jesus não aponta o caminho ele diz siga-me apontar o caminho não é fácil o que que vocês acham é difícil apontar o caminho é fácil né sobe ali vira fácil e agora fala siga-me tô indo pra São Paulo a pé pra onde é só você pega o sol nasce aqui nasce lá eu aprendi na escola que aí é tal então é norte as costas pra cá só ir vai embora mas não é mais difícil se alguém fala eu não sei onde é e você fala assim siga-me o siga-me nos leva a estar envolvidos naquela experiência ou na experiência daquela pessoa o vai não o vai é individualista é individualista vai vai solidão solitário parcial não empático mas o siga-me é diferente o siga-me é é você se envolver emocionalmente é você se envolver fisicamente é você participar da sorte daquela pessoa durante o trajeto que ela vai fazer irmãos o que tem de casamento o homem falando pra mulher siga o que tem de casamento o marido falando pra mulher vai mas quase não se ouve siga-me o siga-me implica tome a sua cruz e carrega não é fácil não é fácil a lei da remissão digamos que o Júlio seja o meu parente próximo digamos que eu vá remir a herança que ele perdeu a lei não era assim primeiro deixa eu fazer um levantamento aqui ele ganhava quanto por mês tanto tá a despesa dele era que tanto tanto ok eu acho que ele administrou mal o recurso então eu não vou me envolver com isso não esse é problema dele se ele tivesse administrado melhor ele plantou plantou a uva mas plantou dois meses depois do tempo aí teve esse prejuízo aí da safra e o trigo ele plantou ah não fez besteira fez besteira eu não vou comprar isso não isso é problema dele era assim que a lei funcionava perdeu comprou não se levantava os motivos que levou a perder não era isso perdeu comprou o parente tinha que comprar não era uma opção que ele tinha era um dever se Jesus fizesse essa pergunta para nós meus irmãos não teria tido cruz se Jesus tivesse olhado para esse planeta e falado assim e pensado vamos ver quais quais situações levaram o homem a estar nessa condição de necessidade de remissão vocês acham que ele teria vindo aqui? ele teria vindo? jamais por quê? porque todas as consequências do pecado foram obras exclusivas de quem? nossa nossa mas Jesus não perguntou isso ele veio siga-me e era isso que Paulo queria ensinar para aqueles que tinham consciência esclarecida vocês aí vivendo toda a autossuficiência da independência que vocês têm e no mesmo capítulo 9 ele vai falar sobre o direito ele usa uma situação para ilustrar ele fala assim olha vocês têm o direito de comer não tem? aí eles claro nós temos o direito temos o direito e aí Paulo fala mas vocês acham que vai ser o mais edificante para todo mundo vocês exigirem o direito de vocês nesse momento? ou é melhor vocês participarem da carne e do sangue? irmãos eu acredito que nós vamos avançar nós vamos avançar não hoje mas vendo o capítulo 8 nós vamos perceber que das três classes os piores eram os esclarecidos por quê? porque mais luz mais mais responsabilidade e quando nós temos a luz nós temos o argumento e quando nós temos o argumento nós temos o quê? pena que eu não trouxe o meu canivete quando nós temos o argumento nós temos a faca e aí eu enfio ela em quem eu quiser por quê? porque eu sou o dono do argumento eu estou com a pauta correta aqui ó está escrito está aqui está lá está assado então eu estou com a pauta correta então eu posso sair fazendo o quê? espadejando todo mundo aí quando eu olho para trás o estrago foi feito e qual é o resultado para a causa? qual foi o resultado para a causa aqui em Corinto? uma igreja esfacelada por quê? porque aqueles que tinham esclarecimento em vez de usar a espada para dividir medulas ossos e trazer edificação estavam fazendo o que com ela? atendendo os seus próprios interesses Deus não deu a palavra dele para ser uma ferramenta para ferir ele deu a palavra dele para ser uma ferramenta para várias coisas corretas vocês estão falando e também dividir dividir a verdade do erro então que nós possamos meus amados nós possamos ter consciência de que com a mesma espada que a gente fere ainda que seja a verdade o que vai acontecer? mais cedo ou mais tarde ela vai se voltar contra nós mais cedo ou mais tarde por quê? porque o que que o conhecimento o que que acontece o conhecimento incha se perde o que que aconteceu o conhecimento do Einstein que era então inteligente foi junto dele para a tumba Isaac Newton o que que aconteceu com o conhecimento que Tiago White tinha? muita coisa está nos papéis mas o que ele tinha o que ele portava está lá na tumba com ele até hoje mas o amor constrói o amor constrói e que permitamos que esse mesmo amor que constrói possa nos construir também e assim possamos servir de modelos para que outros possam ser reconstruídos amém? o amor constrói o amor constrói Amém.